Fala galera, mais um podcast, pra quem tava com saudade, vai ser um podcast especial com ar europeu, tá? Então ó, tá chegando, já chegou, já estreou, já fez gol, cara, Vanessa, a melhor do mundo, tá aqui. Seja bem-vinda, a casa é sua. Obrigada Capita, é uma honra, um prazer estar aqui com você. E o ar europeu já passou, né? Porque a ambientação aqui, a adaptação já aconteceu, já passou. Já vamos começar por aí, é muita diferença de trabalho? Nossa, muita. Qualidade técnica e tática, a força física. Aqui no Brasil a gente tem uma questão de que lá prevalece mais a força física do que a qualidade técnica e tática. Quando eu voltei, voltei muito acima do peso, as meninas correndo pra caramba, eu falei assim, opa, tem que preciso dar uma mudança na chave. Mas tem uma diferença muito. E a qualidade também de trabalho, né? Porque treinador bom tá aqui, né? Jogadores bons, jogadores bons estão aqui. Quanto tempo você ficou lá? Seis anos. Seis anos? Você saiu daqui? Saí em 2015. Você tava jogando onde? Tava na Femalho Futsal. Na Femalho? Em Chapecó. Aí você já saiu pro melhor lá fora. O melhor não, né? Eu fui pra um pequeno, que era onde tinha uma brasileira, eu sabia como era a estrutura lá, né? Aí foi, deu um aninho bom, dois anos bons nesse clube, aí depois surgiu os maiorzinhos, né? De estrutura agora eles estão falando. De trabalho técnico e tático, você já falou que tem uma diferença muito grande, que você já voltou. De estrutura, lá é melhor ou aqui? Estrutura é questão de calendário, né? Isso. Principalmente no feminino, porque a gente sabe quando joga e quando termina. Aqui no Brasil é cheio. Você sabe quando vai ter a competição, a Copa Itália, de repente a Copa Divisão que eles colocaram um ano retrasado. E aqui no Brasil não, é aquela campeonata de uma semana, aí depois tem que esperar pra ver quando você vai jogar, tem que saber se vai ter patrocínio pra jogar ou não. Então a questão de estrutura e saber quando começa e quando termina, ela é melhor. E esses seis anos, mudou muita coisa no Brasil ou não? Mudou a visibilidade. A visibilidade, ela deu um salto de altíssima qualidade. Mas em competições, não. Em competições teve uma caída muito grande. Nível de época? Não, nível de clubes, quantidade de clubes competitivos, jogadoras e calendário. Esse ano que deu uma enxugada maior que as meninas conseguiram fazer o calendário um pouquinho mais cheio. E por que você acha isso? Porque é muito clubismo, né? Eu pensar no meu, eu pensar no meu clube, eu tentar resolver pra mim, eu querer só pra mim. É patrocinador só pra mim, em vez de tentar viabilizar um patrocinador pra um projeto. É pensar no meu time e ser campeão o ano inteiro, mas não ajudar aquele clube que precisa chegar, que precisa ter um calendário um pouquinho maior, né? Eu costumo brincar que tem muita gente que passa pelo esporte, suga o esporte e não deixa nada pra ele. Você tem um pensamento parecido com o meu, da gente usufruir do esporte, mas deixar alguma coisa pro esporte e fazer o esporte crescer. O que você trouxe pra cá, você acha que você trouxe pro Taboão? Pro Taboão, eu acho que eu trouxe a minha experiência de ter jogado na Europa e entendimento de como fazer o futsal feminino, de como ajudar o futsal feminino. Lá os clubes, mas sozinhos, Rodrigo, sozinhos. Sem patrocinadores? Não, só com os patrocinadores, mas sem patrocínio de prefeitura, como acontece muito aqui no Brasil. A própria entidade não ajuda os clubes como tem que ajudar. Você vai pra uma competição, os clubes tem que pagar hotel, hospedagem, alimentação e tudo. Então os clubes se mantêm com os patrocinadores. E o número de times cresce muito lá. E os clubes gastam muito, gastam muito dinheiro com os jogadores, com a estrutura. É mais valorizado? É mais valorizado com a questão da moeda, né? Quando a gente faz a conversão e tudo mais. Aqui no Brasil tem aquelas top que ganha e as outras que estão ali. Mas o investimento e a valorização lá é maior. E você trouxe isso pra cá. Você chegou a conversar com o pessoal do Taboão? Pra mudar alguma coisa que você viu de diferença? Não, ainda não. Porque quando eu cheguei, eu já cheguei no segundo semestre, né? Então tá naquela fase lá só de pauleira. Pra sentar e conversar com a Cris, precisa de um tempo um pouquinho mais. A gente trocou uma ideia mais em relação a jogos, a questão de jogo, mas não de estrutura em si. Porque também acho que não seja o momento ainda ideal, né? Porque eu acabei de chegar, não tem como chegar no projeto e falar assim, ó, vamos tentar fazer assim, assim. A gente pode realmente dar uma dica, conversar e tudo. Mas não acho que ainda seja o momento propício pra isso. O que você traria de lá pra vocês? Você fala pra Taboão? Pro clube, é. Pro clube. Pro clube, eu acho que um investimento com o patrocinador, principalmente pra base. Investir na base? Investir na base. Porque a gente tá se perdendo muito pro futebol. A gente tá se perdendo muito. E lá, a valorização no futsal é muito grande. Lá a base trabalha bem, alguns clubes trabalham muito bem na base, poucos mais trabalham. E a questão do pensamento pra modalidade. Lá o pensamento não é o meu clube ou esse clube. Lógico que os clubes brigam pra ganhar, mas é o coletivo. Você vê que os clubes querem a valorização da modalidade. E principalmente seleção, né? Atleta, a gente sabe que cada um defende o seu, igual você falou. Você acha que falta mais união no feminino também? Nossa, Rodrigo. Na minha opinião, é o que mais falta. E lá fora tem isso ou não? Tem, entre as brasileiras que estão lá e querem se destacar lá. Tem muita brasileira que tá lá, é o meu, lasque-se você, eu quero defender o meu e pronto. E aqui no Brasil tem muito, muito. Muito no de que eu quero atrapalhar seu trabalho, você vai fechar um patrocinador. Atravessam? Ah, não tem como você tá num lugar, de repente chegou a mensagem logo em seguida, se oferecendo pra um trabalho. É assim, é logo agora que eu cheguei, é logo agora que a minha imagem tá ali. E assim, eu falo questão de patrocínio e coisa. E você vê também clubes enviando projetos pras meninas que a gente, por fora a gente não tem como. Nos bastidores fica sabendo. Você manda um ofício pra entidade e de repente você vai falar com o cara pra ele detonar nas redes sociais, sabe? Por fora. Então, assim, não vejo uma união que no Brasil não existe. Não adianta falar assim que valoriza a modalidade, que ajuda a modalidade. Não, é o eu e acabou. É, eu acho que a gente sempre vê o feminino querendo um espaço. Eu acho justo ter espaço. Mas eu acho que falta ela se fechar em primeiro. Essa é a minha opinião. Não sei se eu tô certo. Por isso que eu tô aqui pra bater um papo com você. Os homens são difíceis também. Aqui é uma rivalidade. Mas eu acho que por causa um pouco mais de estrutura, um pouco mais de visibilidade, os homens estão entendendo melhor e estão tentando se ajudar. Você já pensou em levantar alguma bandeira pra isso? Já, como nós fizemos ali em 2013 e 2014, né? A união que nós tivemos em 2013 e 2014 pra ir pro Mundial, ali nós nos reunimos e falamos, gente, se a gente se unir a gente consegue mudar essa modalidade. A gente consegue ter a valorização maior. Mas hoje eu não vejo ainda uma postura pra chegar e falar assim, é assim, é assim, é assim. Porque eu ainda preciso reconquistar o meu espaço porque eu fui embora. Porque a visibilidade que tem hoje é que quem foi pra Europa foi pro seu. Foi pra garantir o seu e deixou a modalidade aqui. Mas ninguém sabia que do lado de lá eu tava, Tati, Nayara, e aí, precisa de alguma coisa? O que que tá acontecendo no Brasil? Não acontecia tal competição? Algum clube não ia? Tava ali batendo, detonando, tentando ajudar a modalidade de alguma forma. Então hoje, essa visão de que eu fui embora e voltei, eu quero ainda buscar pra mostrar, ó, a modalidade tem que ser assim, assim, assim. Pelo que você tá falando, isso te dói? Dói. É uma oportunidade de trabalho você ir embora. Eu não tive essa oportunidade de ir embora. Talvez se eu tivesse, pô, seis, sete anos atrás, eu poderia ir embora. Porque, pô, moeda, conhecer outra liga, pô, um time legal. Eu não vejo isso. Eu não vejo que você tá lá abandonando o teu país, abandonando uma causa, não. Até porque você tá levantando uma bandeira do Brasil fora daqui. Por que que te magoou isso? Porque saiu de que quem foi embora, ou quem tava no Brasil, ficou pra valorizar a modalidade. Quem ficou? Quem ficou. Isso eu não concordo. Não concordo, principalmente, de quem entende a modalidade, sabe tudo que nós fizemos. Eu falo, ó, a minha geração é mais velha ali. Tudo que fez pra ter o que tem até agora, e você escutar uma coisa dessa. E aí você tá lá do outro lado, Mundial de 2015, ninguém sabe que nós pagamos as jogadoras que estavam lá, que foram convocadas. Luciléia, Tati, Tampa, e eu, nós pagamos a passagem pra ir. Desculpa, a Copa América. Nós pagamos a passagem pra ir pra Copa América. Aí isso não é valorizar a modalidade pra você querer estar na seleção, pra você querer estar ali. Aí você recebe ligações, você tá do lado de lá, você quer conversar, você quer tentar ajudar. Aí você tá lá, você não valoriza a modalidade, você valoriza aqui. Eu poderia muito bem ter ficado aqui desde 2015. Poderia nem ter ido embora. Porque a minha vida tava estável aqui, eu tinha conquistado tudo que eu podia conquistar, meu nome tava no cenário nacional do mesmo jeito, mas eu queria um desafio pra mim. Eu queria um desafio financeiro pra mim e eu queria buscar a minha condição financeira melhor. Agora, você dizer que fica aqui, que quer ficar aqui pra valorizar a modalidade, e quem for embora desvalorizar, isso me magoou, me deixou muito chateado. A rede social mudou muito nesses, do tempo que você foi embora e do tempo que você voltou. Você tá usando isso? Você usava isso? Você aprendeu a lidar com isso? Tô aprendendo. Tô aprendendo. Porque você é uma referência. Pra quem não sabe, você pra mim foi a melhor do mundo. Quem é a melhor do mundo já foi, então ela vai ser sempre. É igual, eu fui na seleção, é selecionável sempre. Sim. Ele tá lá, a chancela dele tá lá. Você foi melhor no mundo em que ano que foi? 10, 11, 12. Então, pô, você pega 10, 11, 12, nós estamos falando de 10 anos atrás. Não tinha metade da estrutura que você tem hoje, que você tem hoje, que as pessoas têm hoje. Lá fora te valorizam mais do que aqui dentro? Valoriza. Valoriza. Você é mais respeitada? Bem mais. Hoje, em relação à mudança das redes sociais, do que as pessoas conhecem da modalidade? Sim. Porque você vê os nomes que falam, os nomes que trazem, aí não traz, por exemplo, as meninas que estão lá na Europa, que fizeram tudo que fizeram aqui no Brasil, como, por exemplo, o Silé é melhor do mundo em 2013, é muito pouco falado aqui no Brasil. Tati era pra ter ganhado 4, 5 vezes o melhor do mundo pelo que fez no Brasil, o que tá fazendo na Europa. Então, a gente são jogadores que, com essa mudança de rede social, essa visibilidade, o jeito de trabalhar hoje em dia, a gente fica um pouquinho ainda no anonimato, né? Comparado ao que é hoje. Vanessa, seleção. E aí? Ah, Rodrigo, esse ano eu acho um pouco difícil e viável, pelo calendário que tem, principalmente pelo europeu, né? Que as meninas estão fazendo todo esse sucesso lá, conseguiram chegar na UEFA. Mas, na minha opinião, acho que seleção, seleção brasileira, eu acho que sem treinar, sem jogar, ainda vai continuar sendo a melhor do mundo. Não tem como. uma qualidade que tem. A gente treinava 15 dias, ia para o Mundial, era campeão mundial, sabe? Às vezes, ia uma semana treinando, chegava lá e ganhava. Eu torço muito para que esse ano tenha alguma coisa. Acho que tem uma geração muito boa que precisa chegar na seleção, entender o que é seleção, para manter essa hegemonia que é. Mas, esse ano, eu vejo um pouquinho inviável e difícil de acontecer. eu estou um pouco ali dentro da CBF, fuçando ali, a gente vai bate-papo aqui, eles têm um carinho enorme por vocês, o Lavoisier e acho que a Duda vão tomar esse projeto do feminino lá dentro, vai ser importante, eles querem todo o calendário que o masculino tenha, vocês tenham, data FIFA, data FIFA, eles querem brigar pelo Mundial para vocês. Você quer jogar na seleção brasileira? Ah, quero. Quero muito ainda. Se eu não tivesse condições, eu falaria para você que eu desejaria, mas não me vejo mais na seleção. Mas, pelo, né, posso dizer o que está acontecendo nos jogos, vem acontecendo nos jogos, eu espero um lugarzinho ali na seleção ainda. Homem fala, eu tenho 37. Vanessa? 33. Tá, pô, você está pensando em seleção ainda? Você está brincando. 33. Pô, eu estou pensando daqui a 3 anos, pô, com 40, Mas a gente tem que ser, coerente dizer, se eu estiver rendendo, Não, claro, isso daí é lógico, que nem eu falo, se eu estiver mostrando o meu clube, estiver rendendo, estiver dando resultado, beleza, se não estiver, tanto faz. Só não aceito ninguém parar comigo. Quem vai parar comigo sou eu, ninguém vai chegar e, ah, vai parar, não vai parar nada, quem manda na minha vida sou eu, meus sonhos sou eu, e você? Para mim também. Não tem como, a gente sente, a gente sabe até quando a gente pode. Eu achei que voltando, nos meus primeiros treinos aqui, eu olhava na primeira semana, eu olhava as meninas, as meninas falavam, Vanessa, que chute é esse que você está dando? Você não tem força. Vanessa, eu não conseguia dar passo, eu não conseguia me movimentar, eu falei, gente, será que realmente eu vou ter que pensar, pensar, cogitar daqui um pouquinho, parar. Depois que chegou a adaptação, que as coisas, eu falei assim, não, acho que ainda tem muita aguinha para rolar. E a gente vê também as meninas que hoje vêm tendo a vontade e o desejo de jogar, né? Mudou muito o futsal feminino de quadra, de quadra, de jogo. E o tempo que você saiu e voltou? Não, mudou não, porque a qualidade, na minha opinião, é a mesma. Mudou o número de jogadoras em quadra, eficiente para isso. E a qualidade que é. Antigamente, a gente tinha 5 contra 5, meu Deus, mantinha aqueles quartetos ali, depois trocava, continuava a mesma coisa. Hoje, você pega um, dois clubes e olha lá para manter aquela intensidade do jogo, né? Mas, em qualidade, eu vejo um contra um melhorou muito, um contra um deu uma evolução muito grande. Porque o feminino é mais o coletivo, né? A gente pega um ou outras, assim, que dá uma diferença para ir para o X1, para essas coisas. Mas, eu não vejo, assim, tanta mudança quanto do passado, não. Vamos voltar na sua história lá atrás. Você sempre pensou em jogar? Sempre. E tinha plano B? Não, eu comecei com 5 anos de idade, porque eu morei dentro do Adelaide, né? E, aí, o tempo que meu pai e minha mãe iam trabalhar, eu ficava sentada, os professores de educação física me pegavam em casa, porque eu morei dentro dessa escola lá, e eu ficava olhando só os meninos. Rodrigues falaram que o tempo inteiro eu olhava só para os meninos jogando bola. Eu não, eu tinha o basquete de cá, o vôlei de cá, tinha uma moretinha, assim, e eu só sentada olhando para os meninos. E, aí, quando eu tive, eu estava com 12, aí, recebi uma proposta para ir para São Paulo, para jogar futebol. Minha mãe falou, chance zero. Sem condições, hipótese alguma. E, aí, depois, só saí com 17. E, ali, com 12, eu falei assim, não, realmente, é isso que eu quero. E, já saí sem plano B. Só que, com 17, quando eu saí, eu fiquei um mês fora de casa, em Valadares, e voltei. Não aguentei. Não aguentei? Não aguentei. Falei, não, saí para ganhar 50... Campo? Não, futsal. Saí para ganhar 50 reais, moravam numa casa que subiu uma colina, era tiro aqui, tiro lá. Eu falei assim, é eu, hein? Vou ficar longe do meu pai, e a minha mãe não, vou voltar. Aí, fiquei três dias em casa. Aí, eu vi meu pai e a mãe todo santo dia trabalhar, as minhas irmãs irem. Aí, Valadares ligando, ligando. No terceiro dia, eu falei assim, eu vou voltar. Vou voltar e seja o que Deus quiser. Aí, acabou dando certo. Aí, daí você vai para onde? De Valadares, eu fui para caçador, mas eu tive a lesão no joelho, fiquei um ano, né? Fui contratada machucada. Aí, joguei em 2007, às sete eu fui para a Femali, aí ali eu fiquei até 2015. Quando você estava aqui, na Femali, qual que era a maior rivalidade sua? Era a Femali, Kinderman Cansador, Criciúma, Sabesp, Unopá, Unifor, e o que mais que tinha? Chimarrão. É, mais ou menos eram essas. Sete equipes. Sete equipes. E assim, aquela competitividade e rivalidade saudável. Era gostoso você ver os jogos, era prazeroso. Hoje, você pega... Vamos lá, vamos chegar na Tessa Brasil. Sabe que eu não vou falar da Tessa Brasil? Lógico que eu vou falar da Tessa Brasil. Tá bom, Magnus, Leoas, Sten, que surgiu agora esse ano, Londrina está aí, mas assim, de rivalidade, jogos pegados mesmo, pra que não dá um placares tão elástico. São José? São José. E... Acabou. Acabou. A falta de respeito ainda permanece no esporte? Bastante. Você acha que é mais difícil pra vocês com torcida, o feminino? Você vê alguma diferença do homem ou não? Não. Não esse ano, principalmente na Tessa Brasil. porque eu via o masculino, vocês indo jogar, jogava contra o pato e companhia, meu Deus do céu, xingava a mãe e até o que passava ali. Nós fomos jogar agora a Tessa Brasil, jogamos a semifinal contra elas, a mesma coisa. A mesma coisa, os mesmos xingamentos, as mesmas posturas. Você não acha que é um pouco forte pro feminino? Não, porque a gente quer a igualdade, né? Não vejo... Mas tudo bem, concordo. Não vejo. Eu concordo da igualdade. Mas, porra, como que eu vou xingar? A mesma coisa que o cara me xinga, eu vou xingar uma mulher, cara. Eu não consigo. Não, mas os xingamentos viam mais das mulheres pra nós mulheres do que dos homens mesmo. Entendi. Porque... Os homens eram mais uma arbitragem do que... Porque tem lugares que a gente vai, porque os caras apelam, entendeu? Apelam e a gente sabe que a gente tem que administrar esse negócio. Eu administro aqui, eu também cutuco ali e vambora. Mas pra vocês, eu sei da igualdade que vocês querem, mas acho que é muito pesado. Não, assim, dependendo do tonho e da forma que é usada de um homem pra mulher, sim, eu concordo. É, isso aí que eu quero chegar. Nesse ponto, sim. Mas a gente sabe também que é papo de torcedor. A gente tem que entender que é torcedor que tá ali. Que ele quer que o time dele ganhe. Agora, era engraçado escutar do uma mulher pra uma mulher uns xingamentos que vinham. Assim, era de rir. Você passava e eu falava assim, cara, é igual masculino, igualzinho masculino. Quando vinha do homem, a gente dava uma estranhada. Mas era mais eles com a arbitragem do que eles com a gente. Eu vi que pesou muita coisa pra vocês na Taça Brasil, isso daí. E vocês levaram também um pouco pro lado pessoal, né? Vocês sentiram isso e eu achei injusto. Depois eu conversei com vocês e eu falei, pô, o masculino tem muito disso, tem jogador que não se fala. Tem muita jogadora que não se fala? Tem. Tem. Se fala por educação. Se fala e se cumprimenta por educação. Tem umas e outras que não... Criou-se uma rivalidade tão grande que não se fala. Você acha que veio por causa que você veio de volta? Aumentou por você ter chego? Ou não? Isso aí já era do Taboão, você entrou nessa briga aí? Não, o Taboão já cheguei já pegando o bonde ali, do jeito, deu uma, lógico, deu uma apimentada, né? Por umas questões individualistas que tem, mas não... eu não acho que tenha dado aquela coisa, deu um burburinho. Você acha que elas ficaram felizes que você voltou ou não? O futsal feminino? Depende qual futsal feminino que você fala. Não o Taboão. O futsal feminino, voltar para o Brasil. Você vê que as meninas dos outros times que estão chegando, porra, Vanessa, porra. Eu vou te falar das mensagens que eu recebi, do carinho que eu vi e vou falar por porcentagem. 90% ficou feliz, 10% não. Faz parte. Mas o 10% daquela competitividade de dualista que tem. Não, mas isso daí não tem jeito. Os 10% vai ser talvez a pessoa que vê que vai sair um pouco do foco. O brilho dela vai se apagar. Mas isso daí é da pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso daí é o ego da pessoa. Não tem o que fazer. Imagina se voltar a Luciléia, a Tati e a companhia. Aí acabou. Mas seria o sonho do futsal feminino era esse. Aí acabou. Se o futsal do feminino no Brasil quisesse explodir de vez, os patrocinadores tinham que buscar isso também. Eu sou a favor. Fiquei feliz pra caramba que o Joinville contratou o Daniel Japonês. Eu fui lá e comentei na foto do Joinville. Eu fiquei feliz porque aumenta a Liga Nacional. Os caras gastaram dinheiro com o Dieguinho. Eu fiquei feliz. Caras Barbosa contratou o Rocha. Fiquei feliz pra caramba. Mas eu vou te fazer uma pergunta então. O seu comentário foi independente se você estava na rede social ou não, né? Pelo teu caráter. Foi. Eu fui lá no Joinville e falei, pô, parabéns, cara. Vocês trouxeram um cara de seleção brasileira. Vocês vão aumentar o nível do futsal. Aí o Carlos Barbosa falou, Rocha. Fiquei feliz pra caramba que o Rocha voltou. Queria ir do meu lado? Pô, claro que eu queria. Mas se ele não está, ele está aqui com a gente. A visibilidade é maior. Os jogos ficam mais empolgantes. Você valoriza a Liga. Não adianta só todos os feras ir embora. Sim. O meu pensamento é esse. Mas eu concordo contigo. Eu te fiz a pergunta só para ver se realmente era o mesmo que não tem como. porque ali na rede social eu comento mil maravilhas. É tudo bonitinho, é tudo perfeito. Então, alguns comentários que vieram, eu já sabia, ó. Agradeço. Pela educação que meus pais me deram. Beleza, agradeço. Mas não vem com sinceridade. A gente sabe quando não vem. Mas eu também dei de lado. Eu falo, vou seguir o meu trabalho e tchau. É. O futsal, infelizmente, ele tem que ser um pouco mais unido. Você está sabendo sobre a associação dos atletas, né? Sim. O que você acha? Eu acho favorável principalmente pelo que eu vi na Espanha. Porque lá tem a associação do futsal feminino, né? Que as meninas fazem. Você fazia parte? Quando eu joguei lá na Espanha, sim. Quando eu estava na Espanha, sim. Depois que eu saía. Mas ainda, a gente sempre procura entender o que acontece. Eu acho muito favorável porque auxilia nós atletas. E quem está ali, vivencia a modalidade. Vê o que que é. Mas também, a minha preocupação é só de quem vai estar gestindo e como vai estar gestindo para que benefício é. Entende? Porque vai saber lá o que vai querer para a modalidade ou o que vai pensar. para... É, assim, eu vou ser bem sincero. É muito difícil colocar na cabeça dos moleques, dos mais novos, o que que... Para que que eu vou querer investir numa associação, né? Pagar a minha mensalidade ali por mês. O feminino também, estou sentindo ainda que tem um bloqueio nisso, eu estou ouvindo. Você que, pô, já viveu, venciou isso, você sabe o resultado, para você é mais fácil. mas as outras eu vejo que, pô, não sei o que, não sei o que lá. É difícil. Eu acho que você seria uma pessoa muito importante dentro de uma associação dos atletas para você levantar essa bandeira. Para você estar na liga respondendo pelo futsal feminino. Não o Rodrigo, não o advogado. Quem vivencia isso? Eu sou a favor disso. As pessoas, a gente que, pô, bateu a cabeça pra caramba, eu estou com 37, você está com 33, eu tenho uma experiência monstruosa. Eu acho que você tem que fazer parte de reunião de liga, reunião de patrocinadores, reunião de visibilidade de televisão. Você pode trazer muita coisa de fora. Então, aí teve o... Quem que é o que ali do Paraná que tem um rapaz que ele está na associação? O que toma conta é o Leco, o advogado é o... Porque... O que ele representa ali, esqueci o nome dele. Eu falando que sabendo, que apoia e tudo mais, veio um falar comigo que queria conversar com ele. Eu acho que é esse que veio conversar... Pugliese. Eu acho que é esse mesmo. Aí ele queria conversar comigo, eu estou esperando para dar a resposta para ele. Tem um tempinho. Então, eu vou puxar a orelha dele porque assim... Não, mas ele falou comigo, eu que tenho que falar com ele. Ah, então eu vou puxar a tua orelha aqui. Olha, Pugliese, eu estou puxando a orelha dela porque eu sei da luta que é para trazer esse povo para cá. Então, porque, e o feminino? Eu escuto muito e o feminino. Então, quando a gente abre o feminino, o feminino não quer entrar na porta, entendeu? Então, você tem que trazer o feminino. Não, eu vou falar com ele, vou responder ele. Responda ele, é legal, é um cara que está, sabe, ele quer participar, ele quer desenvolver o esporte. A gente também, ele vai perguntar muita coisa para você, eu acho que é importante para caramba. Vanessa, como que é a sua alimentação do feminino? Masculino, o cara tem que se virar sozinha. Hoje, eu tenho a estrutura que o clube dá, que a gente tem o almoço no alojamento que é o das meninas e a janta aí é por minha conta mesmo. Daí fica com a nutricionista lá que é o... Você mora sozinha? Você mora sozinha. Você mora sozinha. O clube, como que funciona lá? Tem o alojamento que é onde a maior parte das meninas moram e aí tem o outro apartamento que está a Luana e a Natalinha e esse que eu estou sozinha. Aí a Luana e a Natalinha não vão muito lá almoçar no alojamento. Daí eu vou porque tem a tia que faz o almoço lá, né? E vocês almoçam quase sempre tudo junto? Todo mundo junto. E tem um... Tem que ir no treino e vai embora. E tem, assim, a alimentação com o nutricionista tudo certinho lá ou não? Não. Faz o PF lá, com o dono, você que se segura ali. Aí, dependendo de como é minha dieta, eu vou me adaptando do que tem lá. Entende. É igual aqui. Isso interfere muito, você acha? Muito, muito. Eu tive uma mudança no meu condicionamento físico, na minha forma de jogar, porque lá na Itália a gente jogava 40 minutos, né? Você entrava, jogava do início até o final, tinha que aguentar. E eu demorei muito a entender que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho. Antes eu saía, estava nem aí. Você gostava da noite? Comia, bebia. Gostava da noite? Gosto. Não vou dizer que eu não gostava, gosto ainda. Não tem como dizer que não gosto. Sorte que te contrataram na pandemia, hein? Sorte na pandemia. Sacrível, meu Deus. Estou saindo lá. Ai, Cris, estou tratando o momento certo, pô. Então, assim, eu demorei muito a entender o meu corpo, o que eu precisava. E aí eu comecei a procurar as pessoas certas. Aí hoje tem as meninas que estão comigo, tem os meus momentos do meu lazer, da minha liberdade, dos meus dias livres, dos treinamentos. Então, eu tenho hoje uma mentalidade diferente. Eu acho que muito isso é da imaturidade nossa, né? Eu também queria ter a cabeça que eu tenho agora com o corpo que eu tinha lá. A gente não se preocupa com 23, 24 anos. Mas eu estava num projeto, Rodrigo, que eu tinha que ter esse entendimento. Na Femalha. Não, na Femalha. A Femalha tinha uma estrutura ali de pessoas trabalhando que me dava essa condição. E você não queria usar? Não. Entre aspas, você nem pensava, ah, né? Não, ainda estava jovem, corria, jogava, falei assim, eu aguentava o jeito que eu aguentava, falei assim, ah, eu vou... A sua virada de chave foi quando você voltou? Não, foi quando eu cheguei lá. Quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, que daí era... Mas você falou que você estava... Mas, ó... 40 minutos lá, jogando. Então, mas você voltou pesada, você falou? Voltei. Voltei. Mas você voltou com massa magra ou peso? Não, voltei com peso. Porque eu cheguei no Brasil em maio. Eu acertei com tabuão em julho. Julho. Você tem essa janela aí que você desgrapou. Aí nessa janela, aí eu... Quando eu volto pro Brasil, eu quero aproveitar a comida da minha mãe. Aí as... Não nesse momento agora, porque não é que eu voltei assim, pesada. Pelo que o time me oferecia, a qualidade das meninas, eu sabia que eu precisava dar mais do que eu estava dando lá. Entendi. Então eu estava... O meu corpo, a minha condição física estava adaptada lá. Quando eu cheguei, que eu vi a realidade aqui, quando eu cheguei no tabuão, eu falei assim, ó, vamos mudar. Aí entrou as meninas de novo, ó, Vanessa. Entrou a Lara, que é nutricionista, ó, é assim, 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 a partir de agora, até nesse período. Aí a Sam, que estava com a preparadora física, que é a preparadora física lá junto, com as meninas, com a Mari e com a... E com a Flávia, que é a minha preparadora física. Aí elas começaram a adaptar tudo. Mas também, assim, em questão de... Eu questionei a Cris, né? Que tem pouca treinadora. E lá fora também? Tem. Muito pouca. Lá tem a treinadora da seleção italiana, a Francesca, e, se eu não me engano, o Grisiano, da Série A. São as únicas do feminino. Restante, todo masculino. Por que você acha disso? Ah, eu não vejo mulheres querendo se capacitar para isso, né? Se tornar... Você pensa? Eu não, acho que eu mataria a minha jogadora. Não tenho paciência para ser treinadora. Não tenho. Acho que eu... Tiraria, errou bem, caçai, troca de segundos em segundos. Não me vejo. Mas dentro do esporte, você quer viver disso? Você não pensa nisso? Eu, em gestão. Uma supervisora? É. É uma área que eu estou gostando muito. Tem isso lá fora? Não tem preparador de goleira lá fora, né? Não. Preparador físico, preparador de goleira, é o amigo do presidente que contrata para não pagar e vai lá e treina. Tem uns bons chutes, chuta lá, treina e está ótimo. Eu estou te perguntando isso porque a gente estava com a seleção agora e o Gui estava falando que aqui não tem preparador de goleiro, lá também tem um outro e tal. Os caras da Europa não se preocupam com algumas... Só que aqui no Brasil é obrigatório, né? Todos os times grandes, time de liga, tem o preparador de goleira, tem o preparador físico, auxiliar de preparação física. É muita diferença isso de estrutura, de comissão técnica lá fora e aqui dentro? É, porque aqui são mais capacitados. A gente fala que lá tem a melhor estrutura e tudo em relação a saber os profissionais que tem de calendário só. Porque se você for ver de capacitação, Rodrigo, no primeiro time que eu fiquei, a nossa médica do time era ginecologista. É, a pessoa fala muito disso. Então, assim, aí na laje eu estava agora, o preparador físico é formado, mas você olha para o cara, você não vê que ele quer trabalhar para isso. Parece que eles não querem se capacitar para isso. O treinador de goleiro tem um ou dois times que investem nisso. O restante é amigo do presidente, que é amigo daquele lá. E aqui no Brasil não, que é... Mas isso é pensamento deles ou é por causa de dinheiro economizar aquilo? É pensamento. Eles acham que isso, por exemplo, tem um time, seu time chega na semifinal, tendo o treinador que senta lá e quem dá o treino é o preparador físico, tem o preparador físico que sabe pouca coisa, que é amigo, e aí seu time chega na semifinal e eles acham que isso basta. Tanto que, na minha opinião, jogar 40 minutos, você vê que o cara não tem... É, então você está vendo como que vai tudo ao contrário, né, do que as pessoas acham que você foi lá e abandonou o esporte, porque não é fácil ir para fora. Eu nunca fui, mas não deve ser fácil. Pô, outra língua, pô, outra estrutura, outra... história, outro país, cara, você tem que se adaptar num lugar onde você, pô, aqui você tinha preparador físico, você tinha não sei o que, lá você não tem, uma academia, o cara tem que ir atrás sozinho. A gente tem que se reinventar. Você sofreu muito para ir lá ou não? Foi tranquilo, foi fácil? Não, porque assim, eu já tinha, como eu já tinha em 2011, eu tive seis meses na Espanha, nesse período me deu um pouquinho já de maturidade para entender o que era jogar fora. e com a questão também de seleção, você ir com a seleção, você está sempre fora, mas o morar, você entender como as pessoas são frias e você um dia querer o abraço do seu pai e da sua mãe, você não está aguentando mais e você está lá do outro lado e falar, como é que você vem? Como é que eu vou para casa agora? A minha felicidade de estar no Brasil hoje também, eu estou no Taboão, no final de semana agora eu estou indo para casa, eu sei que eu vou ver meu pai e minha mãe, eu fui mais vezes esse ano do que todos os outros anos quando eu estava no Brasil e quando eu fui embora. Então, eu sofri muito na língua, no preconceito. Aprendeu? Aprendi. Italiano e espanhol? Espanhol e italiano. Eu saio, só falta o inglês para sair. Então, assim, eu sofri muito na frieza das pessoas, deles acharem, porque eles têm a visão que, assim, a gente está lá para ganhar dinheiro também, mas só por ser estrangeiro e estar lá, dane-se o resto, você está recebendo seu salário, você é uma máquina, você não tem problema, você não pode ter problema pessoal, você tem que chegar aqui todos os dias treinar, se você jogar mal, você é péssima, se você jogar bem, você é um fenômeno, se você não ganhou nada, você é ruim, você não tem, aí você está em um time bom, você consegue levar o time para a semifinal, numa final de Copa, aí você não ganha, aí você é ruim, eles não veem em um contexto todo. E aí a gente, quem está lá acha que a gente está vivendo mais de rosas. Você posta uma foto que você está lá no Vaticano? Ah, Vanessa está na Europa. Ah, Vanessa está lá não sei o que, não sei o que, não sei o que, Vanessa está na Europa. Mas eu também falava, Vanessa é folgada pra caramba, lá no Vaticano, não está nem aí. Só não sabe o pão, o carro que a gente ia, era o time daqueles de fruteira. Não reclamo, não reclamo, quero que Deus preparou. Eu falo assim, eu tatuei no braço os países, o globo todo. Cara, graças ao futsal, eu conheço o mundo todo. Graças ao futsal, eu fui pro Vietnã, eu fui pro Japão, fui pra Tailândia. Então, assim, as pessoas têm que entender que você, o futsal, não é, tá te sugando. E você fala assim, pô, vou arrebentar, vou sugar o futsal até o final, porque depois, cara, você tem que dar alguma coisa em troca. Você tem que dar alguma coisa em troca. Você não pode só, eu não posso chegar com você nesse papo aqui e não aprender nada com você. Eu tenho que te deixar alguma coisa e você tem que me dar alguma coisa, senão não serve, não. Não, eu não reclamo, eu falo, ah, você estava lá, voltou agora, você reclama? Não, eu agradeço muito o meu tempo que eu fiquei lá, porque eu pude conhecer, muitas coisas que eu sempre quis conhecer, tive uma valorização financeira fora do comum. O futsal me deu a possibilidade hoje de poder ajudar meus pais e de vivenciar coisas que eu não me imaginava. Rodrigo, até 2008, quando você tiveram o Mundial que foi aqui no Brasil, lembra? Que a CBFS chamou para fazer a divulgação nas escolas, então, eu não falava, eu não tinha a dicção de conversar com as pessoas até naquele ano ali. Então, assim, o futsal... Você era muito fechado. Era muito fechado, o futsal me transformou. O futsal me deu a possibilidade de hoje, eu ser quem eu sou, de saber que eu vou para a minha casa, eu tenho o olhar da minha mãe e do meu pai dizendo, minha filha chegou, meu pai amanhã estava lá assistindo o jogo, isso para mim conta demais. 2013, 2014, 2015, saber que uma luta pela modalidade como a gente teve, sair de Chapecó, vir para São Paulo para conversar com o patrocinador, no meio do treino, falar assim, ó, eu, se meu telefone tocar, desculpa, mas eu vou ter que atender, parar o treino, deixar de ser jogadora para tentar ajudar a modalidade, assim, eu não reclamo do futsal, tive, nossa, muita dor de cabeça, se eu puder falar assim, que pensei realmente, desisti muitas vezes, pensei, mas, cara, me deu tudo, me deu tudo. Ou se eu puder falar assim, vivo do futsal, é minha vida, é minha paixão, é tudo que eu tenho, e mais, a gente escuta muita coisa, que é vida fácil, que é vida ganha. Você estava no Mundial agora, longe de filho, longe da esposa, 60 dias, aí todo mundo acha que é fácil, a gente está lá, mil maravilhas na Europa, mas ninguém sabe os perrengues que a gente passa, ninguém sabe. O que eu falo assim, que quando a gente chega num patamar, igual você chegou, é o melhor do mundo, eu tive 11 anos na seleção brasileira, o jogar bola é mais fácil, as duas horas que eu passo aqui de manhã, as duas horas que eu passo à tarde, é mais fácil, a gente começa a puxar umas coisas para você que fica com muita dor de cabeça, só que é em prol do esporte, então, pô, agora me jogaram nessa associação, aí depois que a chegada da CBF, que tem essa transmissão com a CBFS, você está ali, fazendo um bem bolado, o cara te liga, eu preciso sair aqui no Rio de Janeiro para fazer isso aqui, então as coisas vão acontecendo, e pô, jogar bola se tornou mais fácil da história, é o mais fácil, pô, eu estou trabalhando duas horas aqui, graças a Deus, meu celular está desligado, meu WhatsApp, ninguém me chama, então eu acho assim, que a gente tem que devolver, e eu acho que você vai devolver, e você já está devolvendo, eu acho que é muito importante, porque a geração que está vindo, ela não se preocupa com isso, mas não é deles isso, eu não estou criticando eles, é o momento, é o momento, é a rede social, tudo, o cara quer vir jogar bola dele, não quer a gente tanto saco, eu queria ser assim, eu queria ser assim, vim aqui duas horas, acabou, acabou, beleza, beleza, hoje eu não treinei bem, tudo bem, hoje eu não treinei bem, está tudo normal, eu não posso chegar em capo, hoje eu não treinei bem, por que eu não treinei bem, por que eu não sei o que, por 37 anos, será que eu não estou, eu não queria ser isso comigo, eu queria ter a cabeça desses moleques, de tipo, foda-se, você tem direito também, você assim, auto-cobrança, 24 horas? Eu tive um, tive e ainda tenho, um trabalho com a Mari, que é a parte da psicóloga ali, hoje eu tenho a sorte de ter a Lu em Taboão, que é sensacional, Taboão tem uma psicóloga? Tem, que é a Lu Coach lá, fantástica, é o que nos mantém como grupo, que nos reforça muito, e depois que eu tive muitos altos e baixos, no meu rendimento, sabendo que era por causa da minha cabeça, eu falei, vou procurar ajuda, porque eu senti que eu precisava de ajuda, porque eu criei na minha cabeça que eu não podia jogar mal, no status, quando eu tive de melhor do mundo, eu chegava no ginásio, eu falava assim, eu tenho que render, eu preciso render, eu não posso errar, eu preciso demonstrar, e não era isso que eu precisava, eu criei uma mentalidade, uma vida, depois de ser melhor do mundo, um status que não precisava daquilo, então eu tive que buscar ajuda para entender que é o Vanessio Caminha, esse, esse, esse. Mandou alguma coisa na sua cabeça de jogo, depois de ser melhor do mundo? 2010 e 11, sim, eu achava que eu tinha que demonstrar mais, eu achava que eu tinha... Mas de autocobrança, você acha que você subiu o seu sarrafo? Eu decaí, depois que eu fui melhor do mundo, depois de 2012, eu decaí, porque eu queria demonstrar mais, e eu não conseguia, não ia, eu achava que eu tinha que fazer um drible sensacional, e eu não sou de um contra um, eu achava que eu tinha que fazer um passe de um lado para o outro lado, e a bola não entrava, e eu fui errando em excesso, me cobrando em excesso, hoje eu me cobro, tinha dias que a gente perdia jogos, meu pai e a mãe falaram até hoje, meu cunhado, ah, que bom que dá para falar com você hoje, porque quando a gente perdia, eu ficava dois dias sem ligar para casa, não ligava, não ligava, porque eu não queria escutar, falar assim, ó, você fez isso, 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 e eu já sabia que eu tinha feito, então, é uma autocobrança que eu tinha, que me colocava mais para baixo, hoje, as meninas me ensinaram, e me ensinam a criar gatilhos, eu fico o pé da vida quando a gente perde, como a gente perdeu na Taça Brasil, e eu cheguei aqui, fui conversar com a Cris, falou assim, ó, vamos resolver porque não dá, vamos tentar achar um caminho porque não dá, vamos trabalhar porque a gente precisa, então assim, criou, eu criei gatilhos e formas de tentar me ajudar, mas me cobro todo santo dia, a parte física, se eu sei que eu estou mal, Sam, vamos treinar. Passa pela, passou pela psicóloga, Passa pela psicóloga, essa mudança de chave. Passei e passa ainda? Eu acho que é fundamental, eu acho que todo time, principalmente time grande, teria que ter um psicólogo, mas isso aí envolve muita coisa, a comissão técnica também tem que querer, não adianta só trabalhar o jogador, entendeu? A comissão técnica tem que trabalhar. Mas eu acho que a nossa facilidade também é de entender a Cris que está no projeto. Mas a Cris passa pela psicóloga. A Cris também, pelo conhecimento, e também por ser mulher, entender que a gente não tem que, estar ali todos os dias bem. É porque vocês devem ser o senhor. eu falo realmente, trabalhar com vocês, não é fácil. Na moral, quantas jogadoras tem? No principal tem 15. 15? De TPM? Não, é nem só isso, né? Tudo bem, cada um um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, mas três vão estar juntas, de TPM. Mano, você é louco. Parabéns, galera, trabalha aí. Tem dias que a gente chega lá, se manda para aquele lugar, é dois, três dias se olhando torto, uma para a outra. Vocês vêm treinar aqui, homens se mandam para aquele lugar, daqui a pouco estão ali, se abraçando, conversando, nós não. Então, assim, esse entendimento da Cris, por ser mulher e saber, talvez tenha dado a possibilidade também, da Lu estar com a gente, da Lu trabalhar com a gente, e da amizade da Cris com a Lu. Então, assim, para a gente é fundamental. Porque eu também não faço, a gente faz grupo, faz o Team Coach e faz individual. Aí no individual é... É obrigatório ou não? Não. O individual não? Não. O individual não é obrigatório e também nem o Team Coach. Porque, por exemplo, tem dias que a gente, até a Taça Brasil ali, a gente não estava tão legal. Na Taça Brasil a gente foi, não estava tão legal, voltamos, parece que piorou. Então, assim, não era aquela mil maravilhas. Então, se você vai para a reunião, na reunião você resolve, fechou a porta, está igual estava antes, ela fala, vocês não são obrigadas a ir. Mas o time vai, todas vão, para tentar manter o grupo que faz a diferença. Acho que é legal. Eu gostaria, mas aí envolve muito outra coisa. Eu acho que desde o presidente tem que estar, até o pessoal da assessoria, todo mundo tem que passar. Não adianta? Senão, vai quebrar. Ou passa todo mundo ou não passa ninguém. Eu acho que o masculino tem uma barreira nisso daí. Acho que poucos times têm isso daí. Seleção Brasileira, eu trabalho com o Edu, de São Paulo. Ele trabalha na Seleção. Eu acho que o cara é um sensacional. Ele está acostumado com o esporte e tudo, mas eu vejo ainda que tem muita barreira para ele. Outra pessoa que me ajudou muito foi a Manu. Manu do Vini. Porque quando eu fui para a Europa lá, em 2000 e... O Vini estava no oposo, né? Estava. Não, mas foi em 2016. Que foi quando a minha cabeça começou a martelar mais. Será mesmo que eu estou no caminho certo? Será que eu ainda vou jogar? Aí eu entrei em contato com a Manu. Aí eu falei, Manu, vamos trabalhar. E aí, dali eu já comecei a entender que eu precisava trabalhar a cabeça. Eu falo, futebol, futsal, é 70% a cabeça, 30% a bola. Claro. Acho que se a sua cabeça não tiver boa. Não tem como, não vai. Eu me cobrava muito. Cobrava mesmo e tive que aprender sozinho, na marra, de saber errar. Cara, nosso esporte de erro, é certo. Você vai saber errar, você vai ter que escutar. Tem a coisa que você não quer escutar, você tem que escutar. Mas isso também vai pela moral que você conquista, por, pô, eu posso errar, porque, porque assim, eu acho que é muito difícil, são os atletas saberem errar dentro do jogo e continuar. Sim. Eu acho que o mais difícil para o atleta é isso. Errei. Próxima bola. Não tem. Tem atleta que vive da primeira bola. Você sente isso no feminino? Você acha que é mais difícil ainda no feminino? Porque, pô, a gente tem que falar isso. Eu vejo que a mulher é muito mais insegura. Sim. Histórico. Isso daí é de mulher. Não tem jeito. O homem não. O homem, às vezes o cara explode, manda o outro lá e vai. Às vezes a mulher não está no de bom dia, eu te xingo. Pô, você pode ir lá para baixo. Dois dias sem conversar. Dois dias sem conversar. Vocês levam para dentro da quadra. Não tem jeito. É muito diferente isso? Você sente? Eu sinto pela questão de que eu vejo tanto o contato com vocês, homens, de ver como é a modalidade de vocês, como vocês se convivem, dialogam, tudo dentro de quadra. Eu adoraria que a gente no feminino nós fôssemos assim. Mas eu também não sou assim. Tem dias que me martela na cabeça uma cara feia lá que eu errei um passe. Tem gente no meu time lá, a Luana é uma que se você não tocar para ela, fizer a cara feia, se você errar um passe, ela te enche o saco o treino inteiro. Então tem dias que eu estou mal e a Luana me enche o saco, faz cara feia, eu tenho vontade de mandar para aquele lugar. Você já falou isso para ela? Já, ixi, várias vezes. Ela ri, ela fala assim, eu sou assim, não sou assim, aí foda-se, eu sou assim, me deixa assim, pronto. E vai, aí eu tenho que me acostumar. Sabe o que você faz? Eu te dou um conselho, a hora que você errar o passe, você faz a mesma cara para ela. Não, mas não vai no... Faz, a mesma cara, levanta o braço, estica o braço, fala, faz, devolve, sirva de espelho para ela. Então assim, essas coisas acontecem muito entre a gente e acontecem também comigo ali. Eu acho que no masculino não tem tanto isso dentro do time, né? Tem um cara que você, pô, você vê que o cara, sabe, tem uma baforada para o alto, mas ele sabe também que se ele fizer, ele vai tomar o baforado, então o homem dá mais uma segurada. Mas eu também fui, ainda sou muito chata jogando, só que eu aprendi muito, e falo assim, não vou cobrar, não vou ser chato do jeito que eu era. É o extremo de gritar na tua cara. E eu fui melhorando com o tempo. Aí hoje tem algumas coisas que tiram a cabeça da gente no jogo. Então igual eu te falei, as meninas me ensinaram, estão me ensinando a criar gatilhos dentro do jogo mesmo, dentro do treino, para deixar para lá. Porque eu sou uma que se eu colocar na cabeça que eu errei aquele passe, errei aquele gol, e a gente poderia estar na frente, eu vou indo para baixo o jogo inteiro. Vou colocar na minha cabeça o jogo inteiro. Hoje já não tanto. Você é uma líder pela sua história, por tudo que você conquistou. Como que você chegou dentro do Taboão e passou essa liderança? Porque tem a Su Reis também, que é a história dela, mas aqui dentro do time também tem um monte de líder. Tem o Marinho, que é líder, tem o Danilo Barão, que é o seu jeito, o Lino, o próprio Leozinho, com as papagaiadas que ele faz, ele é um líder ali com os moleques, com o Alisson, com os olhos, os moleques escutam ele. Como foi para você chegar em um time assim e falar, oh, peraí? Então, a minha liderança nunca foi ter uma abraçadeira no braço, né? Sempre foi aquela de chegar dentro de quadro e motivar as minhas companheiras de time, as jogadoras que estão ali. Hoje, a minha liderança está mais... Ontem foi muito evidente no jogo, foi nítido no jogo. É de saber se... Enaltecer e colocar a qualidade que aquela menina tem. E a gente estava ontem sem a nossa goleira principal, eu fui na igreja, a gente foi na igreja na segunda, e depois eu fui levar ela para comer. Daí eu fui bater um papo com ela. Que aqui ia jogar. Que aqui ia jogar. E é sub-20. Se eu não me engano, ela tem nem 20, tem 19, 20, eu não sei nem sei quanto que ela tem. E aí eu sentei com ela lá conversando, eu falei assim, tu sabe que amanhã você é 50% do time, né? Nós somos 50, você é 50. Mas eu não estou aqui para te colocar pressão. Estou aqui para te colocar que a gente está com você amanhã. Então a minha liderança eu uso para tentar enaltecer aquilo que elas têm de melhor. Não preciso da abraçadeira para ir conversar, até porque também com o ar eu converso sem ter abraçadeira ou não. Estou ali achando o saco toda hora. Então eu uso mais de tudo que eu aprendi, das coisas que eu fui melhorando durante a minha carreira esportiva ali, para elas dentro de quadra. Então isso, ontem, como eu falei, ontem foi muito evidente a questão de vibração, de motivação, de querer treinar, de querer trabalhar. Às vezes tem dias que eu não quero treinar. Agora ontem eu brinquei com as meninas, não, eu não vou treinar não porque eu estou com dor no pé. Estou me zoando lá até agora. Ah, porque jogou bem e não vai querer treinar amanhã. Então assim, eu tento usar as coisas boas e coisas ruins, que eu também passei, para tentar dar uma motivada e questão de liderança. Você acha que, às vezes, o jogo está uma merda, está uma bosta, não está acontecendo, as pessoas ficam te olhando para ver. E aí, Vanessa, vamos aí? O que você vai fazer? Principalmente os torcedores. Mas na minha cabeça... Não, atleta, dentro de quadra. Eu vejo quando dá a bola no pé. A pessoa não segura tanta bola e aí joga no teu pé e assim, acha o passe, chuta para o gol, faz alguma coisa. Eu sinto isso, eu vejo isso. Mas quando a situação está complicada, você vê que o seu time está lá e ficam esperando. E aí, Vanessa, o que você vai fazer? Dá uma porrada em alguém, vai xingar aqui. Você sente que eles esperam? Sinto, sinto. Sinto também, principalmente quando a gente vai fazer goleiro linha e a gente está perdendo o jogo. Porque essa responsabilidade vem mais quando a gente está perdendo. E aí, por exemplo, no goleiro linha, eu sou do pensamento de que foda-se, a gente já está perdendo. Eu preciso forçar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, de 10 passes, eu posso errar 8. Mas se a gente não tomar nenhum desses, mas no segundo, nos últimos dois, der o passe, a gente fizer o gol, tá beleza. Eu sinto isso mais quando a gente está perdendo o jogo. Que a responsabilidade vai mais ali, toma. Você está pronto para isso? Você gosta disso? Gosto. Gosto da responsabilidade. Mas eu gosto daquela responsabilidade compartilhada. E quando ela é justa, porque se você me dá a responsabilidade durante toda a semana e te dá a responsabilidade toda a semana, ela precisa ser compartilhada no jogo também. Porque aquela coisa lá, leão de treino, gatinho de jogo, eu detesto. Tem muito? Nossa, é o que mais tem. Leão de treino, gatinho de jogo é o que mais tem. Principalmente feminino. Nossa, Jesus Cristo. Você acha que é muito pela mente? Cabeça? É. Eu acho que a gente... Você gosta de falar na orelha do adversário? Não. Você vê que aquela lá está jogando bem, vamos falar alguma besteira aqui para ver se ela dá uma caída, nada? Não. Nunca tive essa... Brinco com as meninas que eu conheço. Troco uma ideia ali daquelas que eu tenho mais intimidade. Mas é muito pouco. Porque quando o jogo está pegado, se você reparar, eu estou falando o jogo inteiro. Às vezes comigo, às vezes eu estou assim, vamos, Vanessa, vamos que você vai... É, eu vejo que você é muito focada no jogo. Eu já consigo abrir um pouco mais o meu leque, entendeu? Eu consigo discutir com o torcedor, eu consigo... Sabe? Eu gosto disso daí. Às vezes o jogo está aquela draga, não está acontecendo, já começa a arrumar uma encrenca com o torcedor que ele vai dar incendiada e o outro vai vir comigo. Então eu consigo... Eu gosto disso. E eu também gosto porque assim, às vezes eu vejo que... Ainda mais o nosso time, que tem muito moleque, eu tento puxar o jogo quando eu vejo que o negócio está muito quente, o clima está pesado do ginásio, a gente sabe, né? Sim, sente. Eu tento tirar essa responsabilidade dos moleques trazendo o jogo tipo assim, fulano de tal contra o Rodrigo, entendeu? Porque aí eu vou deixar os moleques à vontade para acontecer. Eu acho isso que é importante, é legal para caramba, mas assim, é um peso do caramba, sabe? Porque achando você errado também no jogo é alta, você fazer uma merda ali e vai descarregar em você. Mas as pessoas não entendem se você está fazendo o trabalho sujo para os moleques iriam jogar à vontade. Tem ano passado, a gente, o Leozinho, todos os meninos que subiram, o Zói, o Alisson, eles chegaram e eles jogaram à vontade. Por quê? Fiquei pensando, não tinha público. Não tinha pressão? Eles tinham a pressão interna, a pressão de ser o primeiro ano deles, mas não tinha público, não tinha torcida no pé deles. Você imagina jogar uma final de liga com 10 mil pessoas na sua orelha. Primeiro ano que você subiu, foi muito bom para o nosso time isso e agora eles já estão com a bagagem, já ganharam, então eles já estão acostumados com as situações. O feminino não tem muito ginásio lotado ainda. As fases finais, transborda. Muda o jogo, você acha ou não? Muda pela mentalidade da nova geração que está aí, que não aguenta tanto essa pressão, que não é adaptada, na minha opinião, para essa pressão. mas você vê as velhas, macaca velha aí, eu sou uma que eu prefiro jogar com torcida contra do que a favor. Tem jogos que eu prefiro estar ali com a torcida mexer no saco, a paciência, do que a minha que está ali. Eu falei com a Andressa, eu estava assistindo a um jogo da final do... para a torcida Brasil. Eu falei para ela, eu falei assim, o feminino ainda é muito mental o jogo, vive de momentos, elas estão no alto, de repente acontece um lance e elas vão lá para baixo e o jogo vira de ponta a cabeça. Estava 2x0, vocês seriam duas contra o goleiro, vocês perderam o gol. Ali deu uma caída. Tudo bem. É a situação do jogo, é o que eu costumo falar, cara, perder o gol faz... Tudo bem que você perdeu o gol, você não vai fazer todas as bolas. Mas eu vejo que vocês tomam... Vocês sentem muito a porrada. Aí logo depois vocês tomaram 2x1. Cara, o jogo, vocês estavam tão bem, vocês estavam tipo para abrir 3x4x0, virou o jogo, eu fui jogar, quando acabou o jogo eu falei, perderam, não é possível, eu fui ver os gols. Tem que trabalhar mais isso, feminino? Tem, tem muito. Vocês perdem o jogo da mão? Parece que a gente apaga. A gente teve agora recente contra Londrina em casa, a gente estava ganhando 4x1, de repente 4x3. E elas foram para o pênalti para fazer 4x4. E sim, num período muito curto. Sorte nossa que a Desirê fechou o gol de novo e segurou. Mas a gente tem uns lápis assim, às vezes, que é longo. Porque no futsal não tem como, você tem aqueles apagão longo. Geralmente acontece, acontece também com vocês, você dá um apagão lá, pronto. Passa um minuto, dois minutos ali, mas você tem que dar uma segurada. A gente foi muito, foi muito, na Taça Brasil. Você sentiu muito isso nesse jogo da Taça Brasil? Na Taça Brasil, quando a gente não fez o 3x0, ali a coisa já viu que deu uma mudada. E mesmo que seja a motivação, quando a gente não fez o gol, lá do banco eu falava, vamos gente, passou, deu, vamos, já passou, já foi. Mas parece que não entra na mentalidade, parece que não ia vindo. Aí depois a gente tomou o 2x1, 2x2, 3x2. Quando a gente já tentava dar aquela motivada, aí você olhava para o banco, então depois comecei com a Cris, como jogadora, a gente quer estar ali dentro da quadra. Eu queria ter jogado mais, na minha opinião, eu joguei muito pouco tempo ali. Eu queria ter rendido mais. Quando foi no goleiro linha, eu olhava para a Cris, Cris, pô, eu estou aqui, Cris, me coloca, Cris, me deixa entrar. Chegou um momento que assim, eu já nem falava se vamos, porque parece que não entrava na cabeça, sabe, assim, das meninas que estavam ali, da motivação. Então naquele jogo, o mental nosso, quando a gente não fez o 3x0, ali deu uma... E foi um apagão assim, muito tempo. É, demorou uns dias. E aí você tem um apagão com um time de qualidade como é Leôas, lascou, perde mesmo. Futsal, para você é? Minha vida. Um sonho que você não conquistou ainda? Futsal Olímpico. Esse é o... Você queria ter um Mundial FIFA ou uma Olimpíada feminina? Eu preferia uma Olimpíada. Uma Olimpíada? Uma Olimpíada. Porque eu acho que isso valorizaria mais ainda a modalidade e daria uma imagem melhor. Porque nós tivemos esses mundiais que não eram FIFA, mas nós tivemos, então a gente já tem a vivência. Eu acho que hoje se entrasse numa Olimpíada daria uma condição para a nova geração melhor do que está agora. Pior momento pessoal. A minha lesão em 2005, a primeira. E... É, a minha lesão em 2005. E profissional? Pior. Profissional? É que são mais as derrotas, né, Rodrigo? Eu não vejo assim uma... Acho que são... Uma derrota aí que você sentiu. Sentiu muito essa da Taça Brasil agora que eu tinha acabado de chegar aqui. Saber como o Taboão é, a equipe que é. Então isso pesou muito a forma que foi. Mas... E outra foi... A... A... A Copa Itália. A Copa Itália do ano de 2015. Essa doeu. O auge pessoal? Meu auge pessoal foi minha primeira chegada na Seleção Brasileira. Que ano que foi? Foi 2010. Porque eu fiquei tendo convocação de 2007 até 2010. E eu saí de casa falando que eu ia voltar pra casa o dia que eu entregasse a camisa da Seleção pro meu pai. Entregou. Entreguei. Tá lá até hoje. E de... De atleta mesmo, o melhor momento seu, o que você acha? A liga de 2010. Nós tivemos, era Femalho Futsal e Kindermann Caçador, que foi a última liga organizada que teve. Em Chapecó, totalmente lotado de ginásio. A gente precisava ganhar no tempo normal pra levar na prorrogação. Ganhamos no tempo normal, na prorrogação saímos e perdemos, viramos o jogo. E aqui assim, o jogo em si, a forma que foi, a valorização que tava, o doutor Aécio tava ainda naquele período, tava lá. O jeito que foi o jogo, aquela rivalidade, Femalho e Caçador. E o ginásio, do jeito que tava, pra mim ali, foi o auge do... E também o título de Melhor do Mundo 2010, né? Porque eu nem imaginava que tinha título de Melhor do Mundo 2010 e você recebe a ligação. Foi lindo. A gente carrega junto, vida pessoal, vida... Você conseguiu? Pessoal e profissional, carregar junto? Consegui. Graças a Deus, consegui. Realizar seus sonhos que você tinha, pessoal e profissional? Consegui. O meu maior deles foi o dia da... Quando eu tava em casa ainda mais nova, eu tinha... Tava em Chapecó, voltei pra casa e... Meu pai tinha construído uma casa depois que a gente saiu ali do Adelaide. Eu fui... Tinha 14 anos quando a gente saiu. E ele fez uma casa que no projeto era uma coisa, mas acabou saindo outra pela questão financeira. E minha mãe sempre sonhou ter uma cozinha grande. Sempre sonhou. E no dia eu tava em casa, ela pegou, tava na cozinha, ela esbarrou na panela e a panela caiu. Ela pegou a panela de novo, jogou a panela no chão e gritou. E falou que queria. Eu queria ter uma cozinha maior. E eu sei que ela tá falando pro meu pai. E eu sei a luta que foi pro meu pai levar a gente pra ali. Porque você trabalhar como ajudante em serviços gerais, ele e minha mãe, fazer a casa que eles fizeram, Rodrigo, não tem. Foi Deus. Não tem como. Duas irmãs mais velhas. Então, nesse dia que eu vi minha mãe daquele jeito, eu falei assim, eu ainda vou realizar o sonho dela. Quando eu reformei a casa da minha mãe, pra mim foi... Por isso que acima do peso, às vezes, faz parte também do processo da história. Pô, você dá uma cozinha pra somar do jeito que ela queria, se ela não precisava convidar você a matar ela, né? Agora foi. Então, assim, pra mim foi essa valorização. Hoje, nossa, eu erro muito. Tem muita coisa que eu ainda quero, mas eu vou ainda dando dez passos em vez de dar três pra trás. Pra mim... Ai, cara... Assim, é que eu... Materiais eu já tenho, né? Hoje falta eu formar minha família ainda, que eu espero que o amor aconteça pra mim, né? Porque eu acho que Deus quando me fez lá, ele falou assim, eu vou te dar sorte no jogo, no amor, você esquece. Tá livre? Tá voando? Tá parado? Tá bom beijar flor? Tô. Aí, ó. Só procurar nas redes sociais, quem quiser aí, ó. Ela vive na balada também, tá aí, galera. É um bom partido, tem dinheiro. Cris, vivo na balada não, hein? Tem dinheiro. Pô, conhece a Europa. Vai, ó. Os espertão, vai. Então, assim, é mais a pessoal, só em relação... Mãe? Sonha? Sonho. Sonho. Sonho ser mãe. Já é dia? De cinco. Cinco? Cinco. Cinco e porque a fábrica parou, né? Porque se fosse pela minha irmã Tatiana, tava até hoje, que é um coelho. A Tatiana tem quantos? A Tati tem três. Tem três? Tem três e ela, depois do último, que é o pequenininho do Enzo, a gente teve que mandar cortar, né? Mandar segurar, porque senão não parava mais. Mãe, é sempre bom falar com você, a gente, mesmo de longe, eu sempre conversei com você, sabe da minha admiração por você, não só por ser a melhor do mundo, mas porque você foi a melhor do mundo num momento que não tinha tanta visibilidade. E, pô, sempre a gente se encontrou na seleção por aí, eu sempre falava, pô, sou seu fã, meu. Você sabe disso, você sabe disso, a gente se esbarrou e agora a gente tá junto aqui defendendo a mesma bandeira. É um prazer estar falando com você. Deixa um recado pras meninas aí, as novas e as velhas. Recado bom, recado ruim, do jeito que você quiser, pode mandar bala. De entender que o futsal, ele não é pra sempre. E a gente vive numa modalidade que a gente tenta passar por desafios todos os santos dias. a gente tenta uma valorização todo o santo dia. E entender que ela vai passar. Que o que a gente quer hoje é pra gente e pro futuro, pra nova geração que vem aí. A minha luta na modalidade, a minha briga na modalidade, foi pra que eu estivesse nas melhores condições, mas que se minha sobrinha, meu sobrinho quisesse jogar, que também estivesse nas melhores condições. E entenda que o futsal feminino, ele é valorizado, ele pode ser valorizado, mas a gente precisa unir todas as atletas que estão na modalidade, todos os clubes que estão na modalidade e se unir a quem vai gestir, vai gerir essa modalidade. E futsal é a minha vida e pode se tornar a vida de todo mundo. E entenda que trabalhar em equipe, trabalhar em coletivo é muito difícil, é muito desafiador, mas também é muito prazeroso. Porque hoje eu posso dizer que eu conheci o mundo pelo futsal, pela modalidade que a velha geração me deu a condição de ter, que a minha geração vai dar a condição pra vocês, que a geração que está agora está fazendo de tudo também pra dar pra vocês e entender que as pessoas que estão do lado são pessoas que são apenas colega de trabalho, amigo, pai, mãe, irmã e olhe lá. E valorizar o clube que vocês estão, valorizar a modalidade que vocês estão, porque isso tudo é passageiro e no momento que vocês pararem, vocês terem orgulho de dizer eu joguei, eu fiz tudo que eu quis fazer, pratiquei a melhor esporte do mundo e é hoje que eu posso dizer. Vivo da modalidade, vivi do bom e do melhor, ainda vivo e sou muito feliz de ainda estar no futsal feminino. Tá aí. Tá bom ou tá ruim pra vocês? Ó, foi mais um podcast do Magno Futsal junto com essa fenômeno, quem vai terminar ela em espanhol, mandando um beijo em espanhol, mandando um beijo em italiano, que estamos gastando, vai, manda a bala aí, final é com você. Grazie mille, pela oportunidade de ser aqui o Conte, não é sacanagem, vou continuar não. E vai, agora tá aqui. vou não. Vai? nego, obrigado de coração, prazer falar com você, uma honra. Estamos juntos, tá? Você, cara, é fodástico, você sabe disso. Obrigada mesmo pelo que você propõe de coração pra modalidade, ela no geral, porque são poucos que fazem isso e querem nos ajudar também. E você, desde 2013, quando a gente conversou ali, eu vi que era o cara pra ajudar a gente e a gente vê até hoje que tá aí ajudando. Então, obrigada, é um prazer poder falar com você e vai assistir a gente na semifinal ali da Copa. Pode deixar. Deixa comigo. Da sorte. Tá? Tamo junto. Obrigado. Obrigado, tá? Valeu. Tá tempo, vai, fecha aí, fecha aí. Não, não, não. Fecha aí, não, fecha aí, fecha aí, não. Deixa eu falar Não, não, fecha na câmera, vai. Cara, não lembro. Fala aí. Vai, fala aí. Cara, eu não lembro de estar lá. o espanhol. Muitíssimas gracias. Aí, o Jay falou italiano, está tudo vietcheiro, tá vendo? Mistura. Não, não, vai terminar. Não, Jay, não lembro mais, não. Pãozinho, vem me ajudar. Manda seu Instagram em espanhol aí, falando que você está esperando o direct aí pra galera. Se começar a chegar umas mensagens, eu vou em vocês. Vai, você vai ver que da chamada eu vou fazer pra galera. Já vai lá, olha lá. Tá, tem que ser. Já vai lá nela, já manda aí a mensagem, manda o currículo, manda a foto, pô. Não, eu não vou gastar meu espanhol, muito eu não lembro mais não, gente. Tá, mas tá bom. Manda abraço aí pro pessoal com as meninas lá que tá bom, que tá treinando, você tá aí de boa? Tá bom, cadê minha, né meninas? Eu tô aqui, ó. Tá? Não ia treinar, porque eu falei que meu pé tava doendo, mas eu tinha esquecido. Ó, vou falar também aqui, jogar ontem, classificar e treinar no outro dia também tá por ser a barra. Tchau. Tchau.